muito bom muito muito bom são apenas três ingredientes e bom fala galera seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e para quem não me conhece eu sou o edu santos chefe confeiteiro e hoje pessoal vou trazer uma receita bem conhecida o mousse de limão isso mesmo uma receita muito boa agora no verão uma receita bem gelada e também um doce muito bom bora lá para os ingredientes então certo então pessoal aqui então temos os ingredientes para o mousse de limão 400 gramas de creme de leite isso dá um total de duas caixinhas de creme de leite temos também o leite condensado uma caixinha 395 gramas e o suco de limão da fruta mesmo eu espremi alguns limãos e pesei esse limão tem 200 gramas de limão digamos aqui que você quer fazer uma receita bem maior se você tiver um quilo de creme de leite um quilo de leite condensado o suco de limão vai ser 500 você tiver 500 gramas de creme de leite 500 gramas de leite condensado o suco de limão vai ser 250 gramas não dá para fazer essa receita com qualquer quantia que você tiver desde que as duas partes de leite condensado e creme de leite sejam iguais e o que você tiver de leite condensado metade é de suco de limão ok então bora lá agora para um modo de preparo foca na receita bora colocar então o creme de leite o liquidificador vamos colocar também ali o leite condensado e o suco de limão e colocar para bater pessoal não tem segredo colocar os três aqui colocar para bater em velocidade média até se agregarem bem os três ingredientes bate ali um minuto minuto e meio no máximo depende a potência do seu liquidificador um pouquinho mais forte pode ser até um minuto é certo então pessoal temos aqui ó geleia de brilho neutra lembrando que isso é opcional pessoal só use se quiser e corante verde limão porque o verde limão é o que mais parece mesmo com o limão essa geleia de brilho neutra também é uma geleia muito boa bem transparente é uma marca boa tem umas que mais leitosa mas dá certo quando pão corante não faz muita diferença e aqui os copinhos de mousse tem diversos tipos de copinhos de mousse tem esse que é desenhado diamantado e claro é mais bonito mas se você pode fazer também esse mousse numa travessa de vidro né se é para família se é para vender em algum comércio bacana que seja assim então agora decorar esse copo que é o que eu faço para ficar mais bonito esse doce eu vou dar aqui ó três pinguinhos de corante nessa geleia neutra misturar um pouco olha só como que parece mesmo um limão uma cor muito bonita eu vou fazer alguns riscos no copo de mousse sabe aquele milkshake que às vezes a gente compra eles desenham no copo fica bem bonito é mais ou menos isso que eu vou fazer agora eu viro esse a geleia aqui eu faço numa manga de papel ó aqui agora estou improvisando aqui nessa manga de plástico uma manga de papel papel manteiga no caso também dá certo e ficou uma manga muito grande ó para fazer isso a manga de papel manteiga ou de plástico a ideia é a mesma cortei as bordas aqui para tava muito grande agora faço um furinho bem pequenininho é um furinho pequenininho eu pego aqui o copo quando colocar o mousse é bem branquinho então aí dá para ver que é alguma coisa de limão né mousse de abacato que eu acho que não vai ser né para ser verde tem que ser limão né pessoal agora no verão é muito bem olha eu tô pra dizer que é terra inverno mousse de limão é muito bom e mais ou menos dá uns 7 copos aqui também galera quando tá batendo ele fica líquido parece deu errado desandou não ele fica líquido quando bate mas quando ele fica parado e começa a endurecer quando ele vai para a verdadeira aí termina mesmo de endurecer então aqui se demorar para pôr no copo dá uma balançadinha e coloca nos copos não chega a encher tudo deixa um espacinho que você pode decorar depois com chocolate branco raspado ou você pode colocar mais uns risquinhos desses com essa geleia verde ou pode deixar só assim aí vai opcional né tem algumas decorações que eles granulados que algumas pessoas usam para decorar eu costumo colocar chocolate branco ralado em cima bem pouquinho só para decorar certo pessoal bora fechar então esses mousse estão prontos entre aspas né porque agora eles estão prontos na verdade para ir para a geladeira eu fecho ele aqui é claro para não colocar nada aberto dentro da geladeira não é correto fazer isso pega gosto de outras coisas da geladeira no nosso mousse então colocar ele para gelar duas três horas no mínimo tá pessoal se for de um dia para o outro melhor ainda e aí depois da geladeira do acabamento final nele que eu vou mostrar para vocês e aí eu já mostro essa delícia 100% pronta certo então pessoal então eu vou aqui com uma barra de chocolate como eu disse que iria usar ela para decorar os mousse de limão ok com um raspador para tirar essas raspas e já não tem esse raspador Edu dá para raspar com uma faca uma faca de corte coloca ela de diagonal e vem puxando que sai as raspas igual ou com um aro vou mostrar para vocês no caso um aro também dá certo coloca e puxa ele faz a mesma coisa que esse aqui qualquer coisa é o cabo aqui né mais fácil de segurar vamos tirar algumas raspas esse chocolate é fracionado pessoal por isso que saem essas cascas bem fininhas se fosse um chocolate nobre né ele sairia umas raspas bem mais grossas por isso que eu disse que eu coloco um pouco só para mais para decorar mesmo pode ser um chocolate nobre também o chocolate já esteve na geladeira de um dia para o outro está bem durinho aí eu vou colocar essas raspas em cima certo então pessoal estamos aqui com o mousse já pronto finalizado bora agora experimentar esse mousse pão bão de limão vocês podem ver bem cremoso firme faz até uns furinhos nele agora experimentar né parte melhor do vídeo é claro muito bom olha a textura desse mousse pessoal mousse feito com leite condensado creme de leite e o suco do limão impossível de não ficar bom né são apenas três ingredientes e bom bora experimentar de novo que eu acho que o câmera vai querer também no final do vídeo né é isso aí então pessoal vamos se você chegou até essa parte do vídeo não esqueça de se inscrever no meu canal e muitas outras receitas ainda serão postada no meu canal e como é um canal novo espero que vocês gostem dessas receitas que eu estou trazendo para vocês puder compartilhar também o grupo da família com os amigos para que meu canal venha crescer e eu traga cada vez mais conteúdo com qualidade para você temos também aqui dois vídeos de referência para vocês assistirem no meu canal espero que vocês gostem desses vídeos que eu estou postando e até o próximo vídeo valeu fui